Oi, aposte com responsabilidade, hein rapaziada, ó, caralho, moleque, ficou bem capeta, tá, hã, hã, ó, caralho, que jogador, chora, 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 caralho, ó, cê é louco, hein, moleque, na moral, um corte americano, corte do jaca, ó, embaixador quarenta O, 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 o Caralho, na moral, moleque Isso é bonito pra caralho, pai Aí, ó Eu e você Ó, ó, ó Olho no olho A camisa que eu visto agora É party match Acho que eu sou tudo Ó Caralho, moleque Que na moral Caralho, moleque é bonito Não tem como Oi Oi Gostou, mamãe? Gostou? Você gostou agora Que é o nosso embaixador da Parimete? Você gostou? Você gostou? Então fala Quem que é o embaixador da Parimete? Quem que é? Ah, isso mesmo, mamãe Sabe muito, porra Sabe muito Daqui a pouco eu vou lá comer, mamãe Tchau Obrigado.